Olá você, olá boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo dia especial na 27ª Feira Panamazônica do Livro e das Multivozes. Hoje dia 20 de agosto é o dia da democracia aqui no hangar. E para abordar o assunto recebemos a escritora e filósofa Márcia Tiburi, que já está aqui do nosso lado. Logo mais, ela participa de um bate-papo, adivinha sobre o que? Democracia em nosso país. Seguimos ainda falando do assunto com a diretora-geral da editora Boitempo, Ivana Jenkins, que conversa sobre a importância da literatura no desenvolvimento do saber crítico da população. E encerramos com a música animada da banda Wari Low. Joba, Nissinha e Suelene antecipam o show Pra Sempre Rui, de mais tarde, dentro da programação cultural da feira. Eles vêm fazer um convite e aproveitam para colocar todo mundo para cantar e dançar. Temos ainda entrevistas e curiosidades direto dos corredores e estandes com a jornalista Iris Bastos e a participação da plateia com a produtora de TV, Aline Miranda. Quem recebe a sua participação pelas nossas redes sociais é a jornalista Daniela Mendonça. E aí, Dani, como é que está hoje para o segundo dia? Oi, tudo animado, todo mundo animado, aqui plateia já aguardando. Boa tarde, Vanessa, Márcia, boa tarde a todos. Para participar pelas nossas redes sociais, é só enviar uma mensagem de texto para o WhatsApp 988957957 ou marcar arroba sem censura PA no Twitter, no XC. Aguardando. Que maravilha. Bem, você sabe então que o nosso programa é ao vivo e conta demais com a participação de vocês. E hoje teremos sorteio no final do programa. E a gente aproveita para agradecer a presença aqui na plateia da turma da Uzi Paz Guamá e dos alunos do SESC Senat, que estão aqui também acompanhando o nosso programa ao vivo. Então, bora começar? A nossa convidada de hoje é feminista, filósofa, escritora e artista plástica. Estamos falando de Márcia Tiburi, autora de vários ensaios e livros, entre esses, Filosofia em Comum, Ética, Vida Cotidiana, Vida Virtual. Como conversar com o fascista e feminismo em comum, traduzidos para diversas línguas. E para conhecer um pouco mais do trabalho desta escritora, que é uma das convidadas da Feira Pan-Amazônica do Livro, com o tema Democracia no Brasil, recebemos com muito carinho aqui no Sem Censura. E com aplausos da plateia, vamos aplaudir a Márcia que está aqui. Que coisa boa. Márcia, como é que está sendo estar aqui no Estado do Pará, nesse trabalho de reconquista democrática do Brasil? Vanessa, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, todas e todos. E é uma alegria estar nessa feira. Eu vim a essa feira, Pan-Amazônica, há uns 15 anos atrás. Então, é muito gostoso voltar, sentir esse calor geopolítico, físico, humano. Todo mundo muito simpático nessa cidade, então estou gostando muito. Embora tenha que, de vez em quando, ligar o ar-condicionado. Eu não sei se vocês sabem que eu venho do Sul e eu nasci numa das cidades mais geladas do Brasil, que fica lá na Serra Gaúcha, uma cidade que se chama Vacaria. E é gelado. Eu ia para o colégio com neve, com geada, com 2, 5 graus abaixo de zero. E a gente está aqui no meio dos livros para falar de democracia, porque os livros são um veículo democrático, não é, Vanessa? A democracia não existe sem os livros. Isso é algo que nós precisamos ter consciência. Que a democracia circula na linguagem e o livro é um meio de comunicação da democracia, porque ele faz transitar a informação, o conhecimento, a imaginação. Ele faz a gente entender como funciona a linguagem. Ele nos aproxima das outras pessoas e faz a gente refletir sobre muitos assuntos. Então, o livro é realmente um objeto maravilhoso que nos une. E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês no meio dos livros. Que maravilha. E no meio do público também, que é um público muito variado. A gente vai da juventude às pessoas com mais idades, mais experientes. Então, vamos desde o início, de onde vem o conceito de democracia? E o que hoje define um povo democrático? Então, isso é uma pergunta muito boa, porque a gente fala, fala, fala em democracia e dificilmente a gente para para pensar no que ela significa. Eu acho importante a gente ter a etimologia. Lá, nos gregos antigos, cinco séculos antes de Cristo, criaram essa palavra que vem de poder do povo. Demos é povo, Kratos é poder. Só que os próprios gregos, quando inventaram essa palavra, eles já falavam que era muito fácil a democracia virar, ela degenerar, ela virar uma coisa que era o contrário dela mesma, que é a demagogia, que é a condução do povo. Infelizmente, no Brasil hoje, a gente luta por democracia, mas muitas vezes o que a gente conquista é a demagogia. E somos enganados pelos demagogos, que são aqueles indivíduos que discursam justamente tapeando, enganando, inventando mentiras para a população. Esse período que a gente viveu no Brasil de fake news, de campanhas de difamação, o período que a gente chamou de fascismo, que durou mais ou menos do golpe de 2016, eu até diria um pouco antes, 2014, o meu livro Como Conversar com Fascista, por exemplo, ele saiu em 2015 e naquela época ninguém falava em fascismo. Eu acho que o meu livro foi o primeiro a falar. Aí depois eu continuei falando, tem uns livros aqui que são também sobre esse assunto. E agora, aliás, estou lançando um livro chamado Mundo em Disputa, porque o que está em disputa ainda é a democracia. Se a gente vai ter democracia, se a gente vai ter a sua conspurcação, a sua degeneração, que é a demagogia, ou se a gente vai ter o fim de tudo, que é o fascismo. E contra isso a gente tem que lutar. Até, Vanessa, eu acho que dá para dizer que democracia é o básico. Porque o que é esse básico? É a gente ter direitos assegurados para todas as pessoas. E um dos direitos básicos é o direito a dizer o que se pensa. Mas tem uma conspurcação disso, tem a degeneração disso, que é a defesa, por exemplo, do que vem sendo chamado, entre aspas, de liberdade de expressão. Que, na verdade, é uma liberalidade, é uma espécie de defesa da violência verbal que se esconde atrás de uma fachada democrática. Isso a gente também tem que saber. Então, é muito complexo pensar isso. E eu acho que o mais importante é a gente poder discutir para continuar criando espaço para a democracia. Que é o espaço da reflexão, do pensamento lúcido. E tem um detalhe aí, que também não podemos deixar passar, que é o fato de que, para a democracia se constituir, politicamente, a gente precisa de ética. E aí, o que é ética, né, gente? Ética é uma coisa que a gente constrói no processo de subjetivação de cada pessoa. E isso não pode ser jogado fora. E o livro ajuda nisso. Quando a pessoa lê um livro, ela se constrói. E as pessoas que defendem o fascismo são pessoas que não conseguiram se construir bem, digamos assim. Em vez delas se amarem, se conhecerem, se protegerem, tentarem entrar em contato com os seus próprios conteúdos internos, né? O sofrimento, o entendimento. Tentar entender, por exemplo, por que a gente pensa o que pensa, por que a gente sente o que sente. Tem gente que não consegue. E essas pessoas que a gente vem definindo como fascistas são as personalidades autoritárias que não conseguem esse tipo de autoreflexão. E o livro ajuda a gente a fazer autoreflexão. Vocês aí que são jovenzinhos, né, sabem, no colégio, é isso que a gente faz. A gente estuda, estuda, estuda para aprender a viver com os outros, mas também para aprender a viver com a gente mesmo, né? Sem dúvida. Isso que é esse processo de subjetivação, vamos dizer assim. Eu posso dizer que a gente está passando por um momento crítico não só pelo avanço da extrema-direita em outros países do mundo, como também na América Latina? Então, há uma onda de fascismo pelo mundo afora. E, nesse sentido, o Brasil, durante esse período do golpe de 2016, um pouco antes, a gente pode situar em 2013, quando teve aquela tomada das ruas, que tinha um caráter de manipulação. E, infelizmente, o Brasil foi um laboratório. Um laboratório para esse tipo de instauração de um regime autoritário. Sim. E aí, ao mesmo tempo, o Brasil conseguiu superar isso através da força do povo. Essa força, gente, não é a força da violência, é a força do desejo. Isso que é bonito, né? É a força da vontade que a gente tem de que haja um país justo e digno para todo mundo. Então, se o Brasil conseguiu superar a sua fascistização, pelo menos essa fascistização, esse fascismo que aconteceu no governo, que chegou lá no Estado, se o Brasil conseguiu superar isso foi porque o povo foi muito corajoso, muito aguerrido. E aí a gente tem que realmente dar parabéns para a população brasileira, sobretudo para os estados do Nordeste, do Norte do país, porque o Sul, infelizmente, se demonstrou mais afeito às ideias da extrema-direita, o que é uma catástrofe para a democracia. Eu venho do Sul, então conheço bem. Inclusive, quando eu escrevi o Como Conversar com o Fascista, eu me inspirei muito no campo, no território que eu conheço, né, gente? Porque eu venho da Serra Gaúcha, que é um lugar... E do Rio Grande do Sul, que é um lugar onde tem o Sul do Brasil, Santa Catarina também tem um histórico muito pesado, com o integralismo, que foi um movimento fascistoide, a gente pode dizer, fascista e nazista, né, que aconteceu no Sul do Brasil, tem documentários, se vocês quiserem assistir. Tem muita coisa importante que traz a memória desse momento e desse movimento tão marcado por ideias, ideias que não são as da defesa dos direitos de todas as pessoas, do direito à vida, do enfrentamento aos preconceitos, porque o que a gente quer na vida é que as pessoas tenham amor no coração e inteligência nas suas mentes, né? Isso que a gente quer. Então, é uma pena quando surge o fascismo, porque ele é uma violência contra a inteligência e contra a afetividade das pessoas. O fascismo é sempre o fomento ao ódio, a construção do inimigo para ter a quem odiar e, através do ódio, construir um sentimento de pertença. Vocês já imaginaram que miséria que é uma pessoa que se une ao outro em função de um ódio? Então, nós que optamos pela democracia, que a gente funciona com o pensamento democrático, né? É como se a nossa cabeça, a nossa linguagem, ela se organiza através do respeito ao outro, dessa ética que leva em consideração o direito do outro, a alteridade do outro. Então, a gente quer ver, por exemplo, as pessoas felizes, as pessoas alegres, as pessoas com escola, com saúde, com direitos assegurados, as pessoas vivendo bem. É isso que a gente quer. Mas os fascistas não querem isso, eles querem a violência, a morte, a destruição. A gente quer, por exemplo, estou falando aqui em Belém, no meio da floresta amazônica, a gente quer uma floresta gigantesca, a gente quer que o Brasil seja a floresta amazônica, que ela cresça, que ela apareça. A gente quer que ela seja, como diz a Eliane Brum, que ela seja o centro do mundo, que ela de fato é, né? Mas os fascistas querem passar um asfalto em cima da floresta. E por isso eles avançam com o envenenamento dos alimentos, com o desmatamento das árvores, com o fim dos biomas, inclusive da floresta amazônica e assim por diante. Mas com uma destruição das espécies todas, inclusive da espécie humana. Então, tem também uma burrice da autodestruição desses grupos, só que eles levam a gente junto, né? A gente não quer destruir nada, nem ninguém, só que nós também somos atacados e somos vítimas dessas pessoas e desses grupos que têm interesses econômicos, sobretudo. A gente vem falando bastante de capitalismo, de neoliberalismo. Nesse meu livro novo, que é O Mundo em Disputa, eu falo do capitalismo de desastre. Eu venho do Rio Grande do Sul, gente. O Rio Grande do Sul foi destruído pelo desastre, promovido por um projeto. Não é porque o governador e o prefeito de Porto Alegre são incompetentes, não foi isso. É um projeto de destruição mesmo. E nós precisamos tomar cuidado com isso. O que se faz hoje contra todos os biomas brasileiros, inclusive contra a floresta amazônica, contra o solo, contra as águas, contra, enfim, a vida no nosso país e no nosso planeta, tem a ver com isso. E isso se expande pelos outros países porque é um projeto econômico, é uma reação que os donos do poder capitalista têm no momento em que eles são ameaçados por outros desejos. O desejo, por exemplo, de uma vida justa e digna, que não passa pelo capitalismo. No meu livro novo, eu falei que o capitalismo nos oferece uma distopia como se fosse uma utopia. Eu quero discutir hoje democracia em termos de um mundo melhor para a gente viver, de um outro mundo possível. Então, falar também de outras possibilidades, de uma vida mais justa, mais digna, e que parece uma utopia, isso é absolutamente essencial. Mas o capitalismo tem oferecido para a gente uma distopia, ou seja, sofrimento, miséria, morte, desemprego, destruição, envenenamento, como se fosse o melhor dos mundos possíveis. E a gente sabe que não é. Quem é que está feliz no capitalismo? Ninguém, né? Não tem ninguém feliz. Tem zero pessoa feliz. Eu não sei se o Elon Musk, aquele cara que era dono do X, que acabou com o Twitter, eu não sei se ele é feliz. Eu não sei se esses homens maus, que são donos do poder econômico, esses 1%, que seja no Brasil, seja no resto do mundo, eu não sei se esses homens são felizes. Só serão felizes se forem perversos. Porque não é possível que a gente seja feliz vendo tanto sofrimento, vendo tanta gente passando necessidade, crianças sem escola, pessoas desempregadas, pessoas sem acesso à saúde. Não tem como. E a gente faz o quê? A gente tenta melhorar. O livro é um caminho, isso é certo, porque é o caminho também da educação. Eu falo muito do livro porque eu sou escritora, né, gente? E sou professora. Então, eu acho que é um veículo de comunicação maravilhoso. E eu acho que não dá para a gente prescindir do livro, mesmo hoje em dia, né? Que tem internet, que a gente tem outras formas de se comunicar. Mas o livro guarda o melhor do ser humano. Guarda a nossa imaginação, guarda as nossas ideias. Depois que a gente morre, o livro continua guardando, é tanta coisa bonita que as pessoas pensaram. Nos ensina sobre a vida no tempo em que o escritor entendeu o mundo onde ele vivia. Então, é também um objeto de memória. E nós, como humanidade, a gente não vai, como sociedade, a gente não vai conseguir nem sustentar a nossa democracia, nem nada, sem memória também, né? Acho que é tudo isso, Vanessa. Sem dúvida. E tem pergunta do público já chegando. Pergunta de casa. Temos participações. O Pedro Júnior quer saber se você considera o Brasil um país democrático. E a Laura Santos, do bairro de Canudos, aqui de Belém, pergunta se entender e viver a diversidade são alguns dos primeiros passos para validar a democracia. Excelente participação. Obrigada. Vamos lá. Maravilhosas as perguntas. João Pedro, a primeira? Pedro Júnior. O Pedro Júnior fez uma pergunta superimportante. Eu acho que o Brasil é um país em que existe uma tensão. É uma tensão entre a democracia e o autoritarismo. E essa tensão, ela é normal, não é para a gente se assustar. É importante que a gente saiba lutar pela democracia e que a gente saiba vencer, fazer vencer a visão democrática do mundo. Então, a tensão entre autoritarismo e democracia, ela é comum, ela é simples, ela faz parte da... Enquanto a democracia está viva, essa tensão existe. O problema é quando ela morre. Ela morre rebaixada, destruída pelo autoritarismo. Então, é muito importante que a gente siga na luta. Não haverá fim dessa luta. Enquanto tiver chance de lutar, a gente vai muito bem. O problema é quando o autoritarismo consegue achatar. Ele consegue... Acabar com as nossas forças. Ele consegue acabar com qualquer chance da gente discutir e dizer para as pessoas que o mundo com democracia é melhor para todo mundo, porque ele assegura um lugar para a gente viver, para qualquer pessoa viver. E a diversidade faz parte disso, sim. Eu gosto de um conceito de democracia radical. A palavra radical assusta muita gente, mas ela é uma palavra boa quando se trata de democracia, porque ela traz a noção, por exemplo, de que nós não queremos uma democracia de mentirinha, de fachada, que é tipo uma palavra solta, que as pessoas usam para acobertar injustiças. A gente quer uma democracia em que todas as singularidades sejam respeitadas e, para que isso exista, a gente não pode cair num negócio que chama paradoxo da democracia. Sabe o que é isso? É quando, por exemplo, um povo escolhe um candidato antidemocrático através do voto, através da eleição, que é um processo democrático. Então, sustentar a democracia só é possível se a gente não cai no paradoxo. Então, quando vem um candidato que começa com discurso autoritário, contra a diversidade, misógino, racista, transfóbico, o discurso de ódio, como aconteceu na eleição de 2018, que durou até... Aquele governo que durou até 2022, ali a gente estava vivendo o paradoxo da democracia. Porque, quando você usa a democracia para destruir a democracia, você caiu no paradoxo. E isso a gente tem que evitar a todo custo. A presença das pessoas diversas, do ponto de vista sexual, do ponto de vista de gênero, do ponto de vista racial, cultural, religioso, tudo isso é muito bonito, é muito importante e nos ensina um valor básico da democracia, Vanessa, que é o respeito ao outro. Mas respeito mesmo. O respeito implica que eu vou dar o direito do outro falar, do outro existir, da gente discutir. O problema é que, quando a gente chega no fascismo, as pessoas pararam, as pessoas perderam a capacidade de refletir. E, quando você perde a capacidade de refletir, você perde também o respeito. E isso é o grande problema atual do nosso país. A gente vai ter que voltar a certos patamares éticos. Em português, claro, eu diria que isso é o O, Márcia. É o O. É muito ruim. Pergunta do público aqui, da plateia. Olá, boa tarde, Vanessa. Boa tarde, a nossa convidada. Boa tarde a toda a plateia e para você que está acompanhando aí de casa. Eu estou aqui com a Cristina Moreno, jornalista, e tenho uma pergunta também. Boa tarde. Você é filósofa desde os 20 anos de idade, autora de vários livros e militante das redes sociais. Que livro seu você indica como cabeceira? Um livro de cabeceira sua, de filosofia? Olha, muito obrigada. Que linda, Cris. Que linda a pergunta. Obrigada. Obrigada mesmo. Olha só, o primeiro livro que eu li de filosofia, eu tinha 14, 13, 14 anos. Eu tenho ele comigo até hoje. Ele se chama O Príncipe. É de um filósofo chamado Maquiavel, lá publicado no começo do século XVI. Então, esse é o livro que anda sempre comigo, um livro de filosofia política. Mas eu gosto muito hoje de estudar as filósofas do chamado Feminismo Decolonial. Então, eu tenho lido filósofas brasileiras, como Lélia Gonzalez, lido Silvia Cuscikank, lido muitas mulheres. Mas eu também estudei com os filósofos alemães da escola de Frankfurt. Então, estudei e escrevi livros sobre Teodoro Adorno. E de todos os livros que eu escrevi, que são dezenas, que eu já não sei quantos são, eu atualmente estou muito envolvida com um livro chamado Mundo em Disputa, Design de Mundo e Distopia Naturalizada, que é um livro para pensar a utopia, porque, para mim, hoje é muito importante que a gente consiga falar sobre possibilidades para o nosso mundo. Nós não temos a obrigação de nos contentar com uma vida tão sofrida. Então, eu acho que nós precisamos discutir, refletir e imaginar um mundo melhor juntos para poder construir esse mundo melhor. Então, viva a utopia. É importante, é desobediente, hoje, a gente falar de utopia, porque não querem que a gente pense num mundo melhor do que esse, não. É isso. Obrigada. Muito bom. Tem mais perguntas aí chegando de casa. Vamos lá, Dani. O Davi Castro, do bairro do Tapanã, quer saber se a ascensão do fascismo tem relação direta com a crise econômica do país. E qual seria uma melhor maneira para conhecer um fascista na atual realidade? Boa pergunta. Obrigada. De casa, está vendo? Pergunta do Davi. Obrigada pela super pergunta também. Olha só, eu acho que reconhecer a personalidade autoritária é fácil, porque, em geral, a pessoa faz um discurso de ódio. Sempre tem racismo, ou homofobia, ou misoginia. E, às vezes, inclusive, em pessoas que se dizem de esquerda. É muito comum a gente encontrar homens misóginos na esquerda, racistas, homofóbicos, transfóbicos, lesbofóbicos. E nós queremos superar isso. Às vezes, a pessoa precisa de uma ajuda. Às vezes, ela precisa de uma conversa, às vezes, ela precisa de uma terapia. Mas, certamente, todo mundo precisa de uma educação para a democracia. Então, eu sou muito a favor de que a gente lute por uma educação de qualidade para todas as pessoas e que as pessoas se lembrem que nós podemos nos educar pela vida afora. A questão anterior que ele coloca, que o Davi coloca, diz respeito ao nexo. Existe uma relação entre a economia política e a subjetividade das pessoas. Então, pensem que, nessa economia capitalista e neoliberal, que é, ao mesmo tempo, uma ideologia, que fica fingido que não é ideologia, é preciso produzir um tipo de mentalidade, um tipo de sentimento para as pessoas. Tem gente que sente ódio e não sabe que está sentindo ódio porque isso faz parte do pacote capitalista neoliberal. Você tem que sentir ódio para você poder se colocar, por exemplo, como uma pessoa pobre que, em vez de lutar por direitos, fica adorando bilionário. Então, isso que, no Brasil, as pessoas começaram a chamar de pobre de direita. Como é possível que uma pessoa que não tem nem salário, não tem nem direitos assegurados, que foi precarizada no trabalho, que vive na uberização do trabalho, que, muitas vezes, não tem por onde seguir, como se sustentar, como é possível que essa pessoa fique nas redes sociais ou na vida cotidiana lambendo as botas de bilionários e criticando quem faz a crítica e fazendo bullying contra quem faz a crítica desse tipo de acumulação do capital. Então, saber um pouco isso é legal. Só que qual é o problema também que a gente enfrenta? As pessoas confundem o fato de que elas podem fazer o uso da linguagem com um uso qualificado e cuidadoso e pesquisado da linguagem. Então, não é porque as pessoas podem falar que elas entendem de política. E eu sou uma professora e uma professora de filosofia, estudo filosofia, então, vai. Há 40 anos, né? Eu tenho 54, eu vou dizer que eu estudo filosofia, eu me apaixonei por filosofia há 40 anos. Eu estudo muito isso, eu vivo lendo, estudando, tentando entender. Os meus amigos que são médicos entendem de intestino, pâncreas, joelho, pele. Eu digo para eles, não, não vamos falar de política, porque você falando de política é um desastre. Do mesmo jeito que seria se eu fosse falar de pâncreas, estômago, oculismo, sei lá como é que chama isso, oftalmologia, né? Dermatologia. Então, eu não me meto a falar nesses assuntos só porque eu sei falar. E eles, essas pessoas que muitas vezes acham que sabem tudo, elas pecam muito e no lugar onde a gente também tem que ser especialista. Então, a democracia, ela implica que as pessoas aprendam também a escutar quem estuda, quem entende, quem discute. Não estou dizendo para as pessoas não expressarem suas opiniões, mas digo para elas, é importante estudar o assunto com cuidado, fazer uma formação, procurar cabeças pensantes, fazer curso na internet, tentar entender e, sobretudo, aliar-se a perspectivas democráticas. Porque nas perspectivas antidemocráticas, que são as fascistas, não haverá discussão, não haverá debate, haverá doutrinação. E aí a doutrinação de direita é péssima. Mas eles são, digamos assim, os fascistas são muito espertos porque eles dizem que quem faz doutrinação é professor, que quem faz doutrinação é quem defende a democracia. Gente, se for doutrinação falar de democracia e defender a democracia, nós, então, estamos precisando de uma doutrinação democrática, mas a manipulação das palavras ela é um jogo muito pérfido e que a gente não deve jogar, a gente deve abrir o jogo, falar livremente, abertamente, de maneira lúcida, translúcida, sem medo de discutir os assuntos, mas tendo como princípio, tendo como norte que nós queremos direitos assegurados para todas as pessoas e para todas as espécies e para a natureza como um todo e para os territórios e para que haja um mundo melhor para todos os seres que existem, não só os seres humanos. Nós, mulheres, somos maioria. Como é que você avalia a atuação das mulheres, Márcia, nas discussões democráticas do nosso país? Então, para a gente avançar na nossa democracia, nós precisamos de menos misoginia ou nenhuma misoginia, nós precisamos da participação das mulheres, de mais mulheres na política. Em 2015, eu comecei um movimento por mais mulheres na política que se chamava Partida. e a gente criou pelo Brasil afora núcleos desse movimento e depois começaram a aparecer muitos coletivos, ONGs, muita gente, assim, se organizando, muitas movimentações de diversas naturezas, de mulheres se unindo para fazer política. Começaram as candidaturas coletivas, várias mulheres começaram a se colocar também como candidatas, mulheres que não imaginavam que isso pudesse acontecer. O nosso movimento criou muita mulher, botou muita mulher na cena e isso me deixou muito feliz. Então, a gente precisa de mais mulheres porque a representação é fundamental no estágio atual da democracia que a gente conhece. Então, nós não podemos nos furtar, a gente não pode abandonar a ideia de uma democracia representativa nesse momento da história. Isso significa que um homem branco, engravatado, milionário, ruralista, não representa o povo brasileiro ou representa 1% do povo brasileiro. Mas não é possível que o Congresso Nacional, por exemplo, esteja cheio de homens machistas com pose de heterossexual fazendo aquela cena, histérica do homem macho, que, aliás, os fascistas aproveitaram muito durante os últimos anos. Eu tenho um livro sobre isso também, que é o Turbotecno, Macho, Nazifascismo. Você tem que fazer aquela cena de macho, mesmo que você, atrás da porta, não o seja. Mas isso aí pegou muito no Brasil porque é esse estrionismo, esse macho limítrofe que vem fazer a cena da força bruta para dizer que ele pode com a política e botar medo nos outros, que é o assunto também do ridículo político, que é um outro livro que eu escrevi sobre política. Então, é uma tecnologia política que esses caras usam. O que a gente tem que fazer? A gente tem que combater isso trazendo, esse ano é ano de eleição, eleição municipal, trazendo mulheres e pessoas de outros gêneros para participarem dos cargos onde se faz decisão. Então, os cargos de decisão, os espaços de decisão, eles precisam ser ocupados por pessoas que têm consciência de raça, de gênero, de sexualidade, de idade, pessoas que realmente representam o povo. As mulheres, por exemplo, óbvio que mulheres têm que votar em mulheres, mas não adianta você votar numa mulher de direita, sabe por quê? Porque as mulheres de direita não defendem a democracia e nem defendem os direitos das mulheres. Então, a gente precisa votar nas mulheres feministas e hoje em dia as mulheres de direita criaram um movimento esquisitíssimo que é o movimento antifeminista. São as antifeministas que só estão lá, elas implodem, em filosofia a gente chama de autocontradição performativa. Esse é um nome feio, depois vocês vão procurar no Google. A autocontradição performativa é o seguinte, você é uma mulher que só consegue estar num cargo de poder recebendo seu salário, tomando decisões, construindo leis, porque as feministas lutaram para você estar lá. E depois, o que você faz? Você não é só uma ingrata, você é uma pessoa sem ética nenhuma, porque nós, feministas, a gente carrega as nossas ancestrais conosco, a gente leva uma luta histórica conosco, e essa luta histórica produz o futuro. E essas mulheres que são antifeministas destroem o nosso passado e destroem o nosso presente e o nosso futuro. Então, é muito triste quando isso acontece, quando a gente vê uma mulher que só está lá porque nós possibilitamos, demos a ela as condições de possibilidade para que ela estivesse lá e ela destrói a nossa luta. Então, isso, para mim, é o fim da democracia, inclusive. E essas pessoas se usando, se valendo do lugar da democracia para fazer esse tipo de asneira. Então, eu não tenho muita paciência, gente. Aliás, nenhuma, nenhuma zero. Mas a gente tem que manter o espírito republicano e seguir em frente com a nossa luta, mostrando que ela é melhor para as pessoas, Mas é importante que nós entendamos toda essa caminhada. Pergunta aqui da plateia. Vamos lá. Aline, é com você. Isso mesmo, Vanessa. Eu estou aqui com a Vanessa Peroni, advogada, que também tem uma pergunta. Na verdade, é mais um comentário, né, Márcia? Toda essa discussão, eu percebo que você está sendo muito cirúrgica e comecei a ter certa empatia quando você disse que o seu livro de referência de descoberta foi o Príncipe de Maquiavel. Eu tenho dois preferidos, o Hobbes e o Maquiavel. Mas eu acredito que você até já respondeu a minha pergunta. Inicialmente, eu ia falar que como é que a gente consegue, qual é o tipo de conduta que se espera sem ser extremista, sem ser grosseiro para lidar com pessoas, né, que falam sobre tudo sem propriedade de nada. E aí, eu acredito que você já respondeu nesse primeiro momento e o que me faz levar para outra pergunta. Eu já esqueci. Que me leva a outra pergunta. Muitas pessoas, muitos discursos e até, muitas vezes, até mais atrativos são falados de maneira sem propriedade. O que me leva a te perguntar, já que o teu livro de referência hoje, de discussão é como conversar com um fascista, como é que tem esse diálogo? Além de, claro, uma consciência crítica, o que que tu recomenda para as pessoas que estão em, diante de um, de, de uma discussão, de uma plateia, enfim, de frente a uma pessoa extremamente, não digo só fascista, porque às vezes tem muitas outras pessoas de uma forma muito velada, falando também com discursos de ódio muito bem mascarados. O que tu aconselhas a gente? Levando em consideração que se calar frente a uma agressão verbal também é uma forma de conformismo, de reiterar esse tipo de violência. Obrigada. Excelente. Obrigada. Você é uma advogada, então tem uma parte que a gente pode, quando uma pessoa sofre, você pode procurar a justiça, uma pessoa sofre racismo. Eu, pessoalmente, passei por muitos ataques durante os anos, os últimos dez anos aí do Brasil, mas sabe que eu nunca processava ninguém? Então, às vezes, hoje em dia, dependendo do xingamento que eu levo, eu procuro minhas advogadas, mas ao mesmo tempo tem a esfera da vida cotidiana e eu sempre acreditei, e por isso também eu nunca procurava advogadas, eu sempre acreditei que a gente venceria no argumento o único problema é que, num contexto de discurso de ódio, a irracionalidade toma conta. E na irracionalidade, quando as pessoas estão irracionais, quando as pessoas estão se satisfazendo no ódio, não tem como você apresentar um argumento e esperar que as pessoas possam compreender o argumento, porque a pessoa está muito realizada, ela realmente está tendo uma compensação emocional gigantesca no ódio, então a gente não tem o que fazer nessas horas. Eu já passei por situações muito difíceis, eu já deixei gente falando sozinha, às vezes eu fico quieta, mas eu acho muito bom a gente poder responder numa esfera aqui, por exemplo, isso que eu estou falando hoje nesse diálogo que estamos tendo aqui entre nós num contexto democrático, serve como resposta a muita gente. Eu respondo com livros, eu respondo com textos reflexivos, respondo sempre tentando fazer uma alquimia política com o ódio, transformar o ódio em reflexão. Vamos pegar o momento do ódio em vez de revidar com mais ódio, vamos tentar refletir sobre ele, e para mim isso é o mais importante. E eu acho que nós que somos mulheres e feministas, a gente tem, digamos, um plus, vamos dizer assim, uma pequena vantagem, a vantagem de uma lucidez que as pessoas que não têm a reflexão sobre o gênero, elas vão ter muita dificuldade de pensar. Então, hoje em dia a gente fala do feminismo associado ao antirracismo, contra a transfobia, a lesbofobia, pela diversidade, isso enriquece a nossa forma de pensar, porque pensar é abrir os olhos, é abrir os ouvidos, é abrir o coração, não é só falar, é também estar atento ao que os outros dizem e receber com respeito o que é dito, elaborar isso que é dito, aí a gente começa a dizer concordo, não concordo, aí a gente começa a modular o que o outro está dizendo, a gente vai perguntar como a gente está fazendo aqui e isso cria, amplia, cria um espaço maior, amplia a nossa inteligência e a inteligência, gente, ela é um afeto, tem gente que acha que a inteligência é fria, não, a inteligência ela é afetiva e a gente depende disso para seguir pensando e se construindo como uma sociedade melhor para a gente viver, disso tudo nasce um outro valor que eu acho muito legal que é o reconhecimento e isso infelizmente lá no campo do fascismo não existe, para a gente ter reconhecimento uns dos outros a gente precisa de amor no coração e a inteligência ela participa disso a meu ver. Concordo plenamente, mas o nosso tempo chegou ao final, infelizmente, como é que está a tua participação dentro da feira? Estou bem feliz que hoje vai ter um evento à noite às 19 horas então vamos discutir livros, ideias, vamos escutar as pessoas, vamos colocar nossa cabeça para funcionar, vamos abrir nosso coração a um pensamento lúcido, que eu acho que é um pensamento que se constrói sempre com as pessoas, eu escrevo livros de filosofia, escrevo romances, mas sempre pensando, escrevo crônica, conto, enfim, artigo e tal, mas sempre pensando nas pessoas com quem eu posso conversar e eu vou aprendendo muito com essas pessoas como estou aprendendo aqui hoje com vocês, então estou muito feliz de estar aqui em Belém nessa linda feira depois de tantos anos e muito aberta a discussão. Obrigada. E nós mais ainda de ter você hoje aqui abrindo esta terça-feira no Sem Censura Pará. Um beijo no coração, meu amor. Muito obrigada por estar aqui no Pará participando da nossa feira. Vamos então, gente, a um breve intervalo, daqui a pouco a gente continua com mais Sem Censura Pará. Até já. Obrigada.